Fala galera, fala pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Muzuka Games Esse é um vídeo curto de notícias, o que eu quero falar pra vocês é sobre o jogo PS 2017 Mobile Alguns usuários, algum inscrito do canal veio perguntando Pô Muzuka, tem notícias sobre o PS 2017 Mobile? Então galera, essas notícias são bem poucas, é difícil de achar Mas eu recebi de um de nossos inscritos que ele entrou em contato com a Konami E eles informaram que o jogo PS 2017 Mobile vai ser lançado, vai ser disponibilizado em dezembro Na primeira semana de dezembro Então fique ligado aqui no canal Muzuka Games Assim que eu tiver mais notícias, mais novidades Eu vou trazer pra vocês, e é claro, várias e várias gameplays Assim como que eu trago do jogo PS 2017 PC, do FIFA, também do FIFA Mobile Que já tem uma série com vários episódios, vários capítulos Se você não acompanha, veja a nossa playlist Eu vou trazer uma série do jogo PS 2017 Mobile E vou criar uma nova playlist para vocês Então é isso que eu queria falar, é um vídeo curto, mas pra dar essa notícia E pra você também, galera, escrever aqui Que sempre vai ter notícias novas, não só desse jogo, mas outros jogos também É isso aí galera, muito obrigado Deixa o like e seu joinha, participe nos comentários Valeu, é nóis, fui!